Bom, lá pelos anos de 1975, a Fiat começava a fincar o seu pé no Brasil. Em 76, finalzinho de 76, 77, saía de linha o primeiro 147, um carro que marcou toda uma geração. E nós já estivemos aqui em Betim tendo a oportunidade de participar de um evento muito bacana, onde a gente celebrou os 40 anos do famoso Cachacinha, o primeiro Fiat 147, o primeiro veículo nacional movido a álcool, né? Nem se falava em etanol ainda. E hoje a gente volta aqui, né, Fernão, nesse complexo de Betim, né? O que a gente vê hoje, o que a gente está conhecendo aqui, foram dois dias muito enriquecedores pra gente que gosta de automóvel. Eu vou falar com o Fernão pra gente entender um pouco mais, né, dessa trajetória de montadora de veículos pra uma desenvolvedora de veículos que a gente tem na rua. Que bacana isso, hein, Fernão? Paulo, obrigado pela oportunidade, um abraço pra todo o pessoal que te segue. Você colocou muito bem, né? Nós, felizmente, na Fiat, na FCA, na Fiat Chrysler, a gente já superou essa fase de montadora. Nós somos verdadeiramente uma desenvolvedora de veículos. E hoje a gente está aqui celebrando o Design Center Latam, que é um espaço que, sob o mesmo teto, a gente consegue congregar todas as diferentes disciplinas do design, que trabalham sob a liderança do nosso diretor, Peter Fassbender, servindo não apenas a Fiat, servindo não apenas os mercados do Brasil e da América Latina, mas integrado à máquina global de design da FCA, com centros na Europa e na América do Norte. E o pessoal aqui contribui com projetos da Ram, por exemplo, as picapes musculosas que o pessoal gosta bastante lá no Pantanal, né? E também projetos, por exemplo, da Jeep, projetos globais da Jeep. Então a gente tem, muito importante como nós estamos integrados e desenvolvemos carros desde o primeiro rabisco na prancheta do design. Exemplos como o Mobi, como o Argo, Cronos, Toro, todos esses carros que a gente vê nas ruas hoje, nasceram aqui. Nasceram com esse time de design, nasceram com essas disciplinas do design que estão aqui, agora integradas sobre o mesmo teto. Para nós isso é muito importante, por isso que a gente quis convidar os amigos da imprensa para inaugurar esse espaço, para abrir o Design Center e contar um pouco da nossa história aqui, o que a gente está fazendo para a experiência do usuário, como os times trabalham, modelagem dos projetos em clay, em argila sintética, que é uma coisa super interessante que as pessoas muitas vezes não sabem, mas todo carro, antes dele ganhar as ruas, ele é, ele surge como um projeto de argila. Ele é feito, existe uma modelagem que é feita com argila sintética e a gente conta um pouco dessa história aqui, que é realmente uma obra de arte, o trabalho, o carinho, a delicadeza que os nossos designers têm para montar esses projetos. Realmente, as pessoas muitas vezes não conhecem isso, não sabem, acho que é uma história que vale muito a pena ser contada. É legal que toda essa tecnologia fica muito próxima do brasileiro, né? Algo sendo produzido aqui, deixa o carro com a nossa cara, né? Mas muito legal também o espaço que nós visitamos ontem à noite, né? Que eu fiquei, eu sou apaixonado por carros antigos e o design italiano associado com as máquinas mais nostálgicas, né? Foi muito bacana. Eu queria que você falasse também desse lugar especial que nós visitamos ontem e que está aberto à visitação do público, né? Exatamente, Paulo. Agora eu vou usar o meu chapéu de presidente da Casa Fiat de Cultura para promover a exposição Beleza em Movimento, que nós abrimos para a imprensa, né? Esta semana agora está sendo aberta ao público também e vai ficar aberta até o dia 3 de novembro aqui em Belo Horizonte. Fica na Casa Fiat de Cultura, que está no coração do Circuito Cultural da Praça da Liberdade, no centro da cidade de Belo Horizonte. Entrada gratuita, a casa está aberta de terça a domingo, das 9 da manhã às 8 da noite. E lá, nessa exposição, a gente celebra realmente esse grande legado do design italiano, inspirado principalmente no trabalho de cinco grandes casas, Zagato, Diogiaro, Touring Superleggera, Pininfarina e Bertone. E a gente celebra carros como o famoso DeLorean, do De Volta para o Futuro, que a gente tem um exemplar, né? Do filme De Volta para o Futuro, que a gente tem um exemplar lá. Temos uma exemplar raríssima da Ferrari Dino, temos a Ferrari Testarossa, temos Giulia Alfa SS, temos Lamborghini, Miura, temos, enfim, carros lindíssimos. Temos projetos também, que o próprio time do Peter reproduziu aqui. Então, miniaturas, utilizando ou a matemática, ou inspirada nas imagens, de um Lancia Strato Zero, de um disco volante da Alfa Romeo. Então, a gente tem, apaixonados por carros como nós, você tem toda essa experiência do design. Também a gente tem uma sala muito especial, muito sensorial, em que trabalha com o ronco dos motores e até o design do som, né? O que o ronco desses motores conta para nós? Mas não é só sobre carro, Paulão. A gente também fala de arte, a gente fala de contemporaneidade, a gente fala, por exemplo, de design de imóveis, a gente fala de design de objetos, de utensílios domésticos, a gente fala de cinema italiano, então, falamos de arte, né? Nós temos, de novo, a felicidade de trazer para Belo Horizonte uma obra revolucionária de Boccioni. Então, a gente tem muita coisa bacana nesse espaço da Casa Filha de Cultura. Então, quer você seja um grande fã de carros como nós ou não, um apreciador da arte, do design, do cinema, você vai ser abraçado por essa exposição. E quem quiser visitar, como é que faz? É muito simples, é só chegar aqui em Belo Horizonte, a gente está na Praça da Liberdade, como eu coloquei, o espaço está aberto ao público de terças a domingos, das 9 às 8, e entrada gratuita. A gente fica com essa exposição, Beleza em Movimento, até o dia 3 de novembro. Pô, muito bacana. Você está vendo as imagens, vou colocar agora algumas imagens dessa exposição. Tá pricha aí. É, e fica o nosso convite, né? Se você estiver passando aqui por Belo Horizonte, é realmente uma exposição imperdível, não só para você que é apaixonado por carro, mas como o Fernão falou, pelo design italiano, né? Que diz tanto para a gente em termos de moda, design de imóveis, né? Então, fica o nosso convite. Obrigado, Fernão. E até a próxima, hein? Sempre um prazer. Obrigado. Valeu. Valeu. Valeu.